Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Está tudo bem por aqui e espero que esteja tudo bem por aí. Hoje eu vou passar uma dica rápida para vocês. A ideia é o seguinte, eu estou com uma esmerilhadeira comum, esse disco que não tem perigo de quebrar, ele não é um disco de pedra, é um disco de desbaste, olha só. A ideia hoje é como tirar esse esmaltes e brilho que tem ali na superfície do piso antigo, aonde nós vamos instalar um revestimento novo. Então, às vezes só picotando não resolve o seu problema, você é obrigado a fazer um desbaste na superfície dele. Então eu vou mostrar para vocês como é fácil e simples fazer esse tipo de trabalho, beleza? Amigos, é muito fácil fazer esse trabalho. Em poucos minutos você consegue fazer uma área de 10 metros quadrados. Tem que prestar muita atenção, porque se tiver algum revestimento solto, esse é retirado e é feito uma massa de areia e cimento 3x1 colocado no local, fazendo assim o nivelamento entre as peças. Aí amigos, viram só o trabalho? Se você fizer um trabalho dessa forma, pode fazer a instalação do seu piso tranquilo, do seu revestimento cerâmico, do seu porcelanato, e você tem uma base aí que garante uma excelente aderência. Tranquilo, fácil de fazer, te economiza aí uma mão de obra danada, picotando, uma barulheira danada, tá? Então, se você fizer esse tipo de trabalho, você pode garantir o seu piso aí fixação 100%, até mesmo com a gamassa 4x solite, a gamassa por um, né? Você vira um resultado aí na imagem aproximada. Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus, não se esqueçam aí de se inscrever no meu canal, de dar o seu joinha, eu fico muito feliz e é muito importante para nós. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, estaria aí, na medida do possível, respondendo a todos. Fiquem todos com Deus, um abraço, vamos para o próximo vídeo. Valeu! Fiquem todos com Deus, um abraço, vamos para o próximo vídeo.